Calma, eu sofri ele, eu sofri ele Calma Meu Beleza, meu garoto Olha aí, rapaziada Bonito, bonito, elefante bonito Que isso? Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta aqui hoje com Far Cry 4, galera Pra gente tá fazendo aí mais uma missão de Shangri-La, galera Hoje tem a terceira e se der tempo, né, mano? Se a terceira não for muito difícil A quarta missão de Shangri-La pra gente tá fazendo no vídeo de hoje, beleza? Faltam só essas duas últimas, galera É a penúltima e a última, mano A terceira e a quarta Eu creio que fica aqui pra esse lado que eu tô vindo Galera, que tem o ícone ali Das missões de Shangri-La Porém, mano, tem que conseguir subir nesse local aqui, rapaziada Que antes de iniciar o vídeo Eu tava tentando subir naquele... Tipo aquele helicóptero, sabe? Aquele negocinho que voa Porém não ia de jeito nenhum E realmente é um local desconhecido, galera Que eu ainda não conheço, beleza? E é o seguinte Se vocês estão gostando dos vídeos de Far Cry Deixa aquele likezão Se é a sua primeira vez aqui no canal Você é muito bem-vindo Se inscreve aí e ativa o sininho Para sempre que sair vídeo novo Você receberia as notificações Beleza? Ruínas Anadec É isso mesmo, galera Anadec, sei lá, mano Esses nomes do Far Cry, galera Esses nomes do Far Cry Eu não gosto nem de ficar pronunciando esse trem, não É meio... sei lá, galera É meio estranho Tá tudo quebrado, mano Tá tudo em ruínas aqui mesmo, né? Deve ser por conta disso o nome, né, Robert? Será por quê, hein? Mas tem como a gente descer aqui, galera? Parece que tem, tipo, alguma coisa aqui embaixo, mano Eu não sei se tem como... Eu sei que tem como a gente continuar subindo Aqui tem uma trilha Eu não tinha visto essa trilha Tem como a gente continuar subindo Tem um baú aqui Deixa eu pegar ele O sino de Shangri-La Aquele pergaminho Que leva a gente lá para o mundo De Shangri-La Para aquele mundo doido lá Que eu não gosto dele de jeito nenhum Fica para esses lados aqui, galera Então vou continuar subindo Vou ir seguindo esses arpés aqui Beleza? Para cá não é Então é para cá, galera Tem um arpéu aqui Tipo de Tarzan, mano E a gente vai ter que ir, ó Dando uma de Tarzan aqui Só não posso me embolar nessa árvore Ai, ai, ai Tudo que eu falo que eu não posso fazer Eu vou lá e faço Galera, eu estou gripado, beleza? Então se eu começar a chorar No meio do vídeo aí, galera Eu não estou chorando igual agora É só a gripe, beleza? Do nada eu estou de boa E do nada... Ai, ai, ai E do nada eu fico ruim, beleza? Eu creio que a gente tem que vir por aqui, né, galera? Não tem outro caminho, mano Tem até um baú aqui Aí, ó Mais arpéu A gente tem que descer também Beleza? É água lá embaixo? Não, não é água não, rapaziada Eu vou descer pelo arpéu Mais seguro Ok, tem um tronco de árvore aqui Vai que eu me jogo daqui de cima E cai ali Beleza, galera Vamos descer Que isso, mano? Eu não quero subir Eu quero descer Eu falei descer, IJ Pelo amor de Deus, meu amigo Não me faz raiva, não Beleza Isso, garoto Esse arpéu não vai até lá embaixo, não vai? Não vai, galera A gente vai ter que pegar outro arpéu Outro arpéu aqui, ó O do tronco da árvore Beleza? O bom que o IJ é muito bom de mira, né, mano? Imagina se ele erra esses arpés Beleza Pegou mais um Tá vendo? Olha isso, mano Quem constrói um negócio desse, galera? Descemos em cima do negócio Que a gente tem que pegar É essa parada aqui, galera Deixa eu só pegar O baú que tem aqui, ó Esse baú, mano Dinheirinho a mais, né, galera? Faz parte, é importante Beleza? Não tem mais nada aqui dentro Ó, tinha dinheiro, tá vendo? Mais dinheiro, mais dinheiro Tem uns trem doido aí, mano As velas tá arreprendido Com os créditos Mas de boa, galera Vamos pegar aqui o pergaminho E vamos lá pra Shangri-La, né? Por mais que eu não goste De ir lá pra Shangri-La Ainda faltam duas missões Uma eu sei como eu é Não sei se é essa agora Ou se vai ser a última Porque não precisa ser Exatamente na ordem Mas uma eu não sei como é E talvez seja ela Mas beleza Chegamos, galera Eita, já chegou O Raksha Acorrentador do sino Cuidou de Shangri-La Não consegui ler Parece que tinha um pináculo ali Quanto mais próximo ficando do Raksha Mais distorcido o mundo se tornava Beleza, galera O Tigrão tá aqui com a gente Como uma mariposa A luz foi atraída Pra proteger o Shangri-La Da escuridão Ok Esse é o Kalinag Que tá falando, galera E agora me pergunto Quem é Kalinag Não faço a mínima ideia Essa missão aqui Eu nunca fiz, galera Ah, uns bichos mortos aí, mano Albinos Sei lá O Tigrão tá aqui com a gente já, galera Pelo menos ele não me assustou Dessa vez Ai, 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 mano Mas já tem coisa ruim aqui, galera Tem uns cachorros do cão lá, mano Pega lá, pega lá, Tigrão Pega lá Dá nele, Tigrão Dá nele, Tigrão Que isso? Os bichos explodem, mano Desse jeito eu vou matar o meu Tigrão Eu quero saber quando e como esses bichos explodem Eu tô achando que, tipo assim Depois que a gente derruba eles Se eles Se a gente acertar eles Ou encostar neles mortos Eles vão lá e explodem Beleza, galera Ponto de checagem alcançado O Tigrão ficou invisível É porque tem capiroto perto, hein, mano Eu queria conseguir ficar invisível também, mano Só que o Tigrão é O Tigrão é egoísta Quer as habilidades só pra ele Tigrão Estamos maltratando esse elefante, mano Salve, elefante Ah, não Agora o negócio ficou ruim do lado de vocês Vocês estão maltratando o elefante? É isso mesmo? Ô, louco, mano Os caras estavam maltratando o elefante, coitado Não, aí é sacanagem, galera Aí é sacanagem, mano Ô, meu querido Levanta aí Calma Eu sofri ele Eu sofri ele Calma Meu Beleza, meu garoto Olha aí, rapaziada Bonito Bonito Elefante bonito Que isso? Não, não Ô, elefante Vira pra cá Agora, não Esse daqui Esse daqui merece, galera Olha isso Agora o elefante e o tigre, mano O elefante e o tigre Eu vou tirar foto, galera Vou tirar foto Ô, tigre Faz a pose aí, tigre Fica quieto aí Ô, seu lazarendo Tigre Olha pra cá Tudo quanto é gato Você pode chamar assim, galera Que eles vão olhar pra você Beleza, galera Rapaziada Encontre o sino da iluminação Eu nunca vi esse elefante aqui de Shangri-La, galera É um novo aliado Tem como a gente montar nele Facilitou, rapaziada Agora eu gostei Nunca fiz essa missão, rapaziada Tô falando com vocês Que essas missões de Shangri-La Eu não era fã delas, rapaziada Nunca fui fã delas Mas agora Com o elefante E o tigre, mano E ainda tem um guarda-chuva Ainda pra proteger a gente da chuva O elefante Aqui você dá um trato, né, elefante Ah, moleque doido Cadê esses capirutos agora, mano? Vou mostrar pra esses capirutos Com quantos paus você faz na canoa Vem cá, capiruto Vem cá Vem cá, capiruto Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Ai, ai, ai Ai, ai Meu Deus do céu Tô correndo esse, rapaziada Tô correndo esse, tô correndo esse Tem que girar as rodas, mano Ali, mano Beleza, beleza Cadê as rodas? Cadê as rodas? Mano, o elefante ficou muito OP Deixei o tigre lá lutando lá, mano Cadê o tigre? Coitado do tigre O tigre ficou lá lutando, rapaziada Tigre, vem cá, tigre Não fica aí, não Tá vindo, rapaziada Não é porque agora eu tenho um elefante Que eu vou esquecer do meu tigre, não Vocês acham mesmo que eu vou fazer? Nossa senhora Mandou o tronco lá na casa de chapéu Você passa Como foi, elefante? Ai, é sacanagem, mano Aqui a gente é obrigado a largar o elefante Mas eu voltarei, beleza? Eu voltarei Tigrão voltou? Beleza Não aparece capiruto Vamos girar esse trem logo Não aparece capiruto Não aparece capiruto Não aparece capiruto Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Beleza Essa daqui eu tô gostando, galera Só pelo elefante, mano Por isso que no início do Far Cry Tem o elefante e o tigre? Será que é por isso? Na hora que você abre o jogo? Ai, 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 mano Vem, elefante Vou, elefante Nossa, esse elefante é muito brabo, rapaziada Nossa Mano, meu elefante é muito brabo, rapaziada Pega lá, gente Pega lá, pega lá Cadê os inimigos? É assim que ele atira flecha, elas arentam Cadê? Tem mais inimigo que pra cá, galera Eu tenho que girar as rodas money, mano Sai fora, sai fora, sai fora Tem que girar as rodas money, galera Porém, eu não sei onde estão as rodas money Deixa eu subir aí, tigrão Cadê, tigrão? Como que eu subo aqui, mano? Para de atirar em mim, lasareta Eu não sei como eu chego lá nas paradas, galera Nas rodas money Tem que voltar? É, tem que voltar Ai, ai, ai Nossa Meu amigo Será que eu tenho que ir pela trilha Ou eu posso cortar caminho? Eu acho que eu posso cortar caminho, né, rapaziada Eu não sei se o meu elefante Se o meu tigre tá vindo comigo O tigre tá vindo Eu nem sei se o elefante é meu, mano Olha o elefante correndo ali embaixo, mano Passou igual um bicho doido Olha ele aqui, galera Pega, gente Pega, pega, pega Toma A flecha não chegou lá, não Beleza Pega, pega, pega Ai, ai, ai Não bota fogo no meu elefante, não, lasareta Beleza Pega, gente Pega, pega Mano, cadê essas rodas, velho? Essas rodas tão muito longe Nossa senhora Eu achei que o cara aqui tinha morrido, mano Ai, ai Se cura, se cura, se cura Olha meu olho enchendo de água, galera É a gripe, mano É a gripe, é a gripe Tá queimado Ai, ai, ai Gente, cadê? Não tem ninguém pra me ajudar, não Mano, tem um arqueiro doido aí, mano Acho que até o gavião é um arqueiro Meu Deus do céu Tô chorando de emoção Cadê, mano? Cadê? Olha lá, ó Sai daqui, lazarenta Mano, não tem ninguém pra me ajudar, não, velho Ai, ai, apaga o fogo Apaga o fogo Nenhum tigre, nenhum elefante Aqui, arroda aqui, galera Sai fora Roubaram? Roubaram? Por que que eu morri nessa velocidade? Olha onde eu voltei, mano Voltei aqui atrás Vem cá, meu garoto Vou mostrar eles agora Voltei aqui atrás, rapaziada Isso aí é sacanagem, mano Chega aí, tigrão Chega aí, chega aí Preciso de você Preciso de você Ah, pelo amor de Deus, mano Ai, ai, ai E esse, mano Esse arco aqui Eu detestei esse arco, velho Ele não mata os bichos rápido, mano Olha isso Ele me deixa cego Essa flecha desses caras é envenenada, mano Não tem condição Boa, tigre Boa, tigre Cadê aquele elefante lá? Aquele elefante é um bundão, mano Achei que ele ia ajudar a gente Covarde Nossa, rapaziada Aqueles caras do fogo lá embaixo, mano Aqueles caras do fogo lá Eles atrapalham demais, rapaziada Eles são muito fortes Aqui, ó Isso aqui não tava Que o elefante tirou isso aqui, mano Por que que agora tá aqui de novo? Tigre, fica invisível aí, tigre Pega lá, tigre Vai lá e pega aquele cara lá Beleza Tem que ajudar o tigre, galera Porque se o tigre morrer, eu morro também Beleza Pega, tigre Pega, tigre Tô ajudando o tigre, galera Porém... Nossa Tombaram o meu tigre Tombaram o meu tigre Olha lá onde tem um cara, mano Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê? Tem que tomar cuidado, galera Que eu tenho que avançar por aqui Porém, eles, eles... Tem bicho aqui, velho Tem bicho em cima de mim, mano E eles tão me vendo Eu não tô vendo eles Toma, palhaço Tem outro Toma, nas costas Toma Cadê? Toma Aí, aí, apaga esse fogo, velho Apaga esse fogo Esse fogo é muito chato, mano Nossa senhora, explodiu o que aí? Ah, esse esparado aqui explode, galera Tem que tomar cuidado com esse trem, mano Tigre, cadê você, tigre? Apaga esse fogo, mano Meu Deus do céu Velho, tem um arqueiro lá do outro lado Aquele cara lá, ó Meu Deus, esse cara é chato Tigre, cadê você pra me ajudar ali com aquele cara, mano? Aquele cara ali vai me atrapalhar, galera Ele ali, ó Beleza Nossa Tô sendo atacado ali sem ver, galera Toma Pega, tigre Beleza O tigre pegou, galera Enquanto o tigre distrai ele Eu giro essa roda aqui, mano Pelo amor de Deus Vai, gira logo Essa tá difícil, rapaziada Ó, o tigre tá pegando fogo, mano Agora Se são as rodas Com certeza tem mais, galera A gente vai ter que tirar mais O que que é aqui? Uma ponte foi feita ali, rapaziada Encontra o sino da iluminação Esse cara tá chato, mano Esse cara tá chato Vamos, 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 tigre Vamos, tigre Vamos atrás do sino da iluminação Vamos deixar esse cara pra trás aí Se o elefante estivesse com a gente aqui, galera Ia ser mais fácil, né, mano? Mas o elefante é um covarde Beleza Tô cortando o caminho aqui de novo E o complicado é que a missão tá de noite, né, rapaziada? Aí complica mais um pouquinho, né, mano? Por isso que é o complicado, né, ó Aqui foi o caminho que apareceu Agora esse aqui vai abrir Eu acho, né, mano? Tá fechado Tá fechado Isso Ah, agora você apareceu, né? Eu sou covarde Vem cá que eu vou montar em você O mínimo que você pode me fazer é me carregar Beleza Abre isso aí Ai, ai, ai Meu Deus do céu Beleza Oxe, os caras apareceram Mas tão parado Pega, tigre Tigre? Você não vai pegar, não? Vamos, meu filho Toma Ai, ai, ai Cadê, 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 cadê Tô indo com a flecha armada, galera Calmou Ai, ai Ah, não Esse daqui eu vou pegar ele Ai, ai, ai Nossa, nossa, nossa Só apaga o fogo Não, não morre, não morre, não morre Apaga o fogo, apaga o fogo Se esconde, se esconde, se esconde Eu acho que o elefante já era, galera Eu acho que o elefante já era Ó, o elefante já era Mas já errou de novo Já voltou, rapaziada Vamos, gente Vamos, cadê o tigre? O tigre morreu Mano, só tem esses grandão aqui agora? De jeito que é difícil Mataram o elefante de novo Esse elefante é igual o curirim, mano Elefante só morre Explode aquilo ali, pelo amor de Deus Tigre Esse cara aí é forte, tigre Sai, elefante Se ele já não ajuda Aí você vai atrapalhar também Meu Deus Morreu Esse cara é muito forte, galera Esse cara do Do fogo aqui, ó Olha isso Pega, tigre Vai pra bala, rapaz Nossa senhora Olha isso Olha isso, mano O cara é imortal Beleza, vambora, vambora Ai, ai, ai Sai fora Beleza, palhaço A flecha pegou os dois Da mesma coisa Primeira vez que eu vi essa flecha Fazendo um efeito Ai, ai Segura, segura Ah, não Se eu morrer aqui é sacanagem Se eu morrer aqui é sacanagem Ô, elefante O tigre Ah, o tigre tá morto, mano Ô, elefante Vai, meu filho Me ajuda aí, né Boa, tigre O tigre voltou Galera Elefante, eu acho que ele É a primeira batalha dele, galera Acho que esse elefante Nunca lutou em Shangri-La, não, mano Ai, beleza Quebrou a munheca ali, coitado Nossa, abre esse portão aí Como é que abre esse portão? Eu acho que ele só serve pra isso, galera Eu acho que ele só serve pra abrir esse portão, mano Beleza Deixa eu já descer aqui, já Pega, pega Pega aquele cara lá Ô, elefante Sai fora, elefante Ah, não, galera Esse elefante é muito lero, lero, mano Deixa eu ajudar meu tigre aqui, mano Foi mal, tigre Achei que Ia ganhar um novo aliado O elefante tá mais atrapalhando a gente Que ajudando, tigre Cadê esses arqueiros, mano? Ó pra você ver O arco dos caras, mano O arco dos caras É muito bom, velho O arco dos caras Ai, ai, ai O arco dos caras É muito bom, rapaziada Toma Beleza Eu não quero ficar lutando não, galera Eu já quero vir aqui E fazer o que eu tenho que fazer Cadê o sino da iluminação, mano? Conta de checar de alcançado Beleza, tigre Aqui o elefante não entra não, mano É um favor que ele me faz Vamos Beleza Que isso, mano Tem bicho morto aqui Opa Inibigo nas costas Onde eu tenho que ir? Subir? Eu não sei mais onde eu tenho que ir, galera Meu Deus do céu Apaga esse fogo Apaga esse fogo Apaga o fogo Ah, mano Eu aperto pra apagar o fogo E ele não apaga Olha isso, mano Olha a flecha desses caras Galera, eu tô subindo Eu nem sei se eu tenho que subir Mas eu tô subindo Olha isso, mano A flecha desses caras Tem superpoderes Esses caras tem superpoderes Sai fora Esse cara aqui, então, mano Ele é fortão Sai daí, Lazaren Tá achando que eu não tô te ver, não Olha isso Nossa, finalmente Aqui, galera Meu Deus do céu, mano Se não tá aqui, galera Tinha que subir mesmo Sai da minha vida, mano Dois caras desses, velho E ainda tem uns caras da flecha ainda Olha isso Eu vou lá e erro Ai, ai, ai Recua, 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 recua Ah, não Não morre, não morre Morre é sacanagem Ai, ai, ai Não tô enxergando Meu olho tá querendo lacrimejar, rapaziada Ai, galera Tá difícil, tá difícil, tá difícil Que isso aqui, mano É um cachorro Eu mordei aqui, velho Meu Deus do céu, velho Adrenalina, rapaziada Ô, Lazarenha Vem cá, cara Vem cá Nossa, dá uma facada no pescoço dele Já que a flecha não derruba Dá licença, tio Dá licença, dá licença Meu Deus do céu, rapaziada Tá lá climejando meu olho, mano Esse bicho toda vez parece que ele vem pra me atacar, mano Ah, esse é o Rakshasa O quê? Aquele ali é o Rakshasa Por isso que toda vez ele vem pra atacar a gente Aquela águia grandona lá Misericórdia, rapaziada Tá louco, galera Meu amigo Não, essa daqui, galera Foi difícil, galera Essa daqui a gente teve um pouquinho mais de dificuldade que a outra Agora falta só uma missão de Shangri-La, galera O paraíso destruído Missão completa Beleza, rapaziada Faltou só uma missão Shangri-La agora, beleza Eu não vou fazer ela nesse vídeo Eu disse que eu ia fazer ela nesse vídeo Porque, galera Eu tô muito gripado Vocês tão vendo Meu olho tá lacrimejando demais E, tipo, fica escuro ali Eu fico tentando forçar as vistas E aí eu acabo não enxergando direito, beleza Mas eu acho, galera Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho Eu acho, eu acho Que a próxima missão é a última mesmo de Shangri-La Eu espero E nela a gente deve matar, então, o Rakshasa Porém, não é em ordem, mano E eu lembro da última missão Só falta mudar, né Não sei Não sei como funciona Vamos saber no próximo episódio Beleza Mas é o seguinte, galera Se vocês tiverem gostado Por mais que foi difícil essa missão Eu gostei dela Esse elefante apareceu muito da hora, beleza Comentem aí o que acharam, beleza E se tiver gostado Deixa aquele likezão Pra tá dando aquela fortalecida E se não for inscrito ainda Seja muito bem-vindo Se inscreve E ative o sininho Para sempre que sai vídeo novo Você receber as notificações Beleza, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Ui Tchau 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 Tchau